Fala aí galera, beleza? Hoje dia 27 de dezembro de 2018, tô passando aqui para dizer o nome do novo ganhador aí do Apoia-se, beleza? É o segundo sorteio que eu tô fazendo e o ganhador, como vocês viram aí, é o Luiz Eduardo Pedretti, beleza? Acabou de ganhar um curso intensivo de vela aqui comigo de 6 horas embarcado, vai começar às 10 da manhã e vai sair às 4 da tarde, beleza? Nesse momento tô aqui na Leide, possivelmente vou entregar o prêmio nesse barco aqui, porque entrega o prêmio onde eu quero. Se é na Leide, é na Leide, se é no Aqua, é no Aqua, é ou não é? Beleza? Então se você ainda não tá participando, participa aí, você pode ganhar fazendo a colaboração de apenas R$ 3,00 por mês, beleza? Aí você ganha um ticket lá, e se você for um pouquinho mais, você ganha mais de um, parará, entra aí no link que tá aparecendo aqui embaixo desse vídeo e no final desse vídeo também vai aparecer um link aqui na tela, você clica pra saber mais, beleza? Valeu, meus amigos! Olha esse pôr do sol! Aqui está a Leide! Ah, moleque! É, que bonitinho! E ali do outro lado está o Aqua! A empresa está aumentando! E olha o tapete pendurado! Que bonitinho! Olha! Olha que bonitinho! E aí E aí E aí